É, mas tem um lado bom do tempo estar assim, principalmente na hora de fazer compras na feirinha. Dos cinco vegetais que mais tiveram alta nos últimos 12 meses, quatro estão mais baratos. Um alívio pra dona de casa. O frio, ah, o frio. Na região de Arassatuba, ninguém é acostumado com esse clima, não. Mas nos últimos dias tem sido assim. Pra sair de casa, tem que estar preparado. Tem que vestir muita blusa, agasalhar bem, tomar um chazinho quente. Tem que pôr cachecol, tudo que tiver em casa tem que pôr, porque nem sei nem quantos graus tá fazendo hoje. Mas tá muito frio. Vixe, demais. E o frio não serve apenas pra gente se encher de casacos, não. As baixas temperaturas também influenciam nos preços dos alimentos. Em relação a alguns legumes e frutas, essa influência é positiva. Os destaques são para o limão encontrado neste supermercado a R$ 2,48 o quilo. A cenoura, R$ 1,58 e o mamão, R$ 2,78. São itens que, de acordo com a APAS, tiveram alta nos preços de aproximadamente 100% no acumulado de 12 meses. E que agora são encontrados nos valores bem mais acessíveis. O preço da beterraba também estava na lista dos vilões, com um acumulado de 70%. E já diminuiu. Está sendo encontrado a 2,48 quilos. Os consumidores já perceberam os reajustes e aproveitam para levar mais para casa. Dá para comprar um pouco mais. Deu uma melhorada, né? Bom que abaixou, né? Estava muito caro. Na CEA GESP de Arassatuba, dá para perceber bem a proporção desse reajuste. A caixa do limão, que estava custando R$ 72,00 na semana passada, agora está R$ 52,00. A caixa da cenoura passou de R$ 40,00 para R$ 25,00. E a de mamão formosa passou de R$ 13,30 para R$ 2,80. O encarregado da companhia explica essa oscilação nos valores. O consumo agora no fio são produtos típicos do clima, né? A cenoura, a mandioca, o chuchu. Esses produtos são mais procurados agora para fazer essas comidas refogadas. Quanto ao limão, abacaxi, a melancia, esses produtos são típicos do verão. E com isso o consumo cai e o valor fica lá embaixo. Vanderlei também chama a atenção para o preço do alho, que teve reajuste de 53% no acumulado de 12 meses, mas que não teve queda nos preços. O Brasil não produz alho, o alho é importado. E o alho entra com o preço do dólar. E a oscilação do dólar faz com que ele baixe, sube. Então, como vem de fora, o preço se manteve ou, pelo contrário, se elevou. Na última vez eu paguei R$ 18,00, ainda achei caro. E agora está mais caro ainda? R$ 22,00, dá dois e pouco cada 100 gramas. Para este dono de um estabelecimento comercial que trabalha com a venda de sucos, o momento é de aproveitar os bons preços. Já que há um tempo atrás foi preciso investir em promoções para não perder a clientela. É maravilhoso, né? É bom para nós, empresários, empreendedores do ramo e para o consumidor também.